Olha o carnaval aí, gente! É a TVE chegando na avenida. Só aqui você acompanha os melhores momentos de todos os desfiles do Carnaval de Porto Alegre. Do grupo especial ao acesso. Confira os flashes durante a programação nas quatro noites de folia. De 13 a 16 de fevereiro, das 10 da noite às 4 da madrugada. Uma cobertura exclusiva que você também pode assistir pelo site da TVE. Carnaval é aqui na TVE.